Topa uma aulinha prática hoje, peraí, a Tia Mari tem toque, vocês não sabem disso ainda, né? Tia Mari tem toque, esse negócio meio tortinho assim, eu já olho e não consigo me concentrar. Alguém mais compartilha comigo desse toque? Se o negocinho tá meio assim, eu falo, ai meu Deus, aí eu fico olhando lá o quadro meio assim, aí eu já fico nervosa, entendeu? Então já ajeitei, pronto, já tô mais calma. Bora lá, meus amores, ó, hoje a gente vai falar como não se machucar fazendo alongamentos pra zerar a abertura, topam? Quem aí tem medo? Quem aí tem... Hum, eu queria, eu queria chegar na minha abertura zerada, mas, mas, show, funcionando no Instagram, funcionando no YouTube, beleza, então vamos lá. Nossa Mari, não, eu queria muito zerar a minha abertura, mas sim, eu tenho medo de fazer alongamento e acabar ali me machucando. Primeiro ponto, tá? Se você pensa dessa maneira, eu quero te aplaudir e se tivesse aquele áudio, sabe? Seria exatamente isso que eu tô fazendo nesse momento, eu quero te aplaudir. Por quê? Cara, a gente tem que ter consciência, a gente só tem um corpinho nessa vida. Papai do céu não nos fez gato que tem sete vidas, dizem, né? Só temos um corpinho nessa vida, sim? Se eu só tenho um corpinho, eu preciso cuidar desse corpinho. E se fazer alongamento pode ser uma forma de se machucar, eu preciso sim me preocupar com isso, ok? Assim como, sei lá, vou resolver fazer uma atividade cardio ali que puxa muito, eu posso infartar. Então, a gente precisa só respeitar o nosso corpo, tá? E pensar nesse cuidado pra não se machucar é uma das coisas que é muito importante nesse processo de zerar a abertura. E aí, a tinta não pode, como é que vai funcionar? Quando a gente tá nesse processo, ah, eu quero muito, nossa, meu sonho de consumo é chegar lá pra abertura zeradora. Mas, conforme eu penso que eu posso me machucar nesse processo, a gente vai desenvolvendo tantos cuidados e às vezes se torna extremo. Então, é importante a gente entender o que é que faz a gente se machucar. Porque se eu entendo o que é que faz eu me machucar durante um exercício de alongamento, eu posso evitar tais ações, ok? Então, meu objetivo aqui hoje com você é mostrar exercícios que são perigosos, é mostrar o que acontece no processo de alongamento que pode fazer uma lesão no seu corpo, ok? Esse é o meu objetivo com vocês. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em abertura zerada. Eu ensino as pessoas a chegar na abertura zerada, seja lá uma abertura frontal de direita ou uma abertura frontal de esquerda, ou mesmo uma abertura lateral. Eu ensino as pessoas a chegarem na abertura com apenas 5 minutos de alongamento por dia através do método T8S, tá? E aí, quando a gente fala em zerar a abertura, a gente começa a ter esses medos e é natural, ok? Mas vamos lá. Como que eu posso me machucar durante esse processo de alongamento? Sim, quais são as lesões que podem acontecer? A primeira lesão, né, que é a que a gente mais conhece, é a lesão por estiramento, tá? Estiramento ou distensão. O que é o estiramento ou distensão? Estiramento é quando a gente rasga o nosso músculo. Se esse músculo, ele rasga mais pro meio dele, a gente chama de estiramento. Se ele rasga mais pro final ou pro começo lá dele, pras pontas, perto do tendão, a gente chama de distensão. Então, quando eu faço alongamento, eu traciono meu músculo e esse músculo pode, sim, rasgar. Essa ruptura do músculo, a gente chama de distensão ou estiramento, dependendo do local que for. A gente tem distensão e estiramento em vários graus. Tem os graus mais leves que algumas fibras romperam e tem os graus mais pesados que muitas fibras romperam, tá? Mas, existe um outro tipo de lesão que poucas pessoas estão atentas, que é a lesão por impacto. O que eu quero dizer? Quando a gente vai fazer alongamento pra zerar a abertura, a gente vai mexer com músculos que estão na nossa perna e no nosso quadril. E a gente vai ter que movimentar a nossa perna pra se colocar em algumas posturas, sim? E, dependendo da forma como eu faço o exercício, eu posso impactar. O que eu quero dizer? Aqui a gente tem o fêmur, que é o osso da nossa perna, certo? Então, tá lá o meu pezinho, ó. Joelho, fêmur. No fêmur aqui, eu tenho uma parte arredondada, ó, que é onde eu tô com o dedo. Sim, essa parte aqui arredondada, deixa eu ficar aqui atrás, não vocês vão enxergar a pápaga. Essa parte aqui, ó, arredondada, é a cabeça do fêmur. Essa cabeça do fêmur, ela encaixa na fossa do acetábulo, que é esse buraquinho, certo? Conforme eu movimento a perna pra frente, essa cabeça, ela desliza ali dentro, pra trás. Conforme eu abro pro lado, pra dentro, conforme eu giro, sim? Essa cabeça, ó, ela movimenta ali dentro. Só que o que é que acontece muitas vezes? A gente acaba se colocando em algumas posições de exercício. Por exemplo, o próprio sapinho, que se eu não faço o alinhamento correto do sapinho, eu acabo impactando o osso do fêmur, ele bate lá dentro da fossa do acetábulo e começa a apertar, a pressionar estruturas da minha articulação. Quais? Cartilagem, a gente tem cartilagem protegendo esses ossos pra não ficar batendo osso com osso. Bursa, que é tipo uma almofadinha, que fica dentro da nossa articulação. Então, às vezes, você corre o risco de, durante um exercício de alongamento, impactar, pressionar a sua articulação e acabar desenvolvendo ali uma bursite, uma tendinite, um processo mais degenerativo, como uma artrose, sim, o início de artrose. Tudo isso pode acontecer durante um processo de alongamento, se você fizer de maneira errada. Mare de Deus, então, fia, beijo, amo você, mas ó, beijo, tchau, eu nunca mais vou fazer alongamento na minha vida. Você acha correr o risco de machucar minha articulação? Fica comigo, presta atenção. Te digo uma coisa, é muito mais comum as pessoas que não fazem alongamento ter lesões degenerativas, ter lesões de má postura, dor, comprometimento do que quem faz. Mas, das pessoas que fazem, a gente precisa cuidar pra não se machucar. Então, a regra aqui não é não vou fazer pra não correr o risco, não. Eu vou fazer alongamento porque isso, sim, é qualidade de vida. Mas, como eu faço pra não me machucar? Eu já sei que eu posso ter três tipos de lesão. Estiramento, distensão, que é no músculo, é no próprio músculo. Como eu posso ter lesões de impacto articular. Então, agora eu vou mostrar pra você alguns exercícios que são perigosos. Principalmente pra quem tá querendo zerar a abertura. Sim, não são exercícios que pessoas que, né, não querem zerar a abertura, que querem alongar o braço e vão tá fazendo. Não, é quem quer zerar a abertura que faz essa jossa. Então, se liga no que eu vou mostrar aqui. Beleza? Tão comigo? Desce uma hashtag BoraZerar se você tá comigo, se eu posso começar a mostrar. O que que acontece, né? Primeiro, existem alguns exercícios que eles são perigosos. Existem exercícios que eles são perda de tempo. Ok? Então, eu tenho uma lista de exercícios que são perigosos, que podem me machucar. E eu tenho uma lista de exercícios que acaba sendo uma perda de tempo. Ok? A gente vai falar um pouquinho dos dois. Vamos lá. Primeiro exercício que pode ser perigoso, que se você faz esse alongamento, você tem que parar agora. Sim? Pare agora. Por quê? Porque você pode se machucar. Como que acontece uma lesão de estiramento ou de distensão? É quando eu tô lá fazendo o meu alongamento. Sim? Tô lá tracionando meu musculozinho. Meu músculo é esse amarelo aqui, ó. Tô tracionando ele e, de repente, ap. Tracionei bastante. De uma vez. Isso pode aumentar a chance de você rasgar o músculo. Ter um estiramento ou uma distensão. Existe um exercício de alongamento que muitas pessoas fazem, que isso pode acontecer. Sabe qual é? Esse aqui, ó. Tô lá. Não, quero zerar a minha abertura. Agora vai. Vou zerar essa abertura. Dez, nove, oito, sete. O que eu tô fazendo aqui? Eu estou usando a abertura como forma de alongamento. Sim? Eu tô usando a abertura frontal como uma forma de alongamento. O que que pode acontecer de perigoso nisso, Mário? Se eu não tenho abertura zerada, eu posso escorregar. Sim? O fato de eu dar essa escorregadinha a mais, já corre o risco de eu me machucar. Outra coisa. Se eu tô muito longe do chão, fica difícil sair da posição. Se eu não sei sair da posição, eu posso fazer isso aqui, ó. E me machucar. Então, jamais use a abertura, o espacate, a abertura frontal, ou mesmo a abertura de segunda como uma forma de abertura lateral, como uma forma de exercício. Você está colocando em risco muitos grupos musculares ao mesmo tempo. Eu uso a abertura como uma forma de exercício, eu até uso. Pros meus alunos mais avançadinhos, que já estão no meu treinamento há um tempo. Sim, que já passaram agora a sexta semana. Sim, eu tenho um treinamento que ele dura oito semanas. O aluno que chega ali na sexta, sétima semana, é ali que eu começo a usar a abertura pra ele ganhar mais flexibilidade. Antes, jamais. Por quê? Porque ainda não tem um corpo preparado pra um escorregãozinho. Sim? Então, cuidado com isso. Acidentes. E vou falar uma coisa. O fato da gente escorregar durante um exercício, muitas vezes ele é previsível. Que é pior. E sabe o que vai acontecer se você se machucar? Ai, vai doer. Cara, isso é o de menos. Você vai gastar muito dinheiro. Por quê? Você vai ter que ir pro médico, remédio, fisioterapia, o raio 4, né? E pior ainda. Você vai ter que se afastar da atividade que você faz hoje. Porque hoje você está aqui assistindo esta live, porque você quer melhorar o desempenho na atividade que você faz. Seja o karatê, o poli dance, o kratomagau, o taekwondo, o balé, não importa o que você faz. Você está assistindo esta aula hoje porque você está em busca de flexibilidade pra melhorar a atividade. Só que se você se machucar, o que vai acontecer com a sua atividade? Você vai ter que parar. Você vai ter que fazer uma pausa pra se recuperar. E aí, sabe o que acontece? Além de a gente perder o nosso, muitas vezes, único momento de prazer do dia, né? A atividade que a gente tem paixão. Além de você perder esse momento de prazer, o seu desempenho vai cair, porque você vale o que praticar. Sabe o que é pior? Ainda dá pra piorar. Tudo dá pra piorar. Sabe o que é pior? Seus colegas vão continuar tendo desempenho, porque eles continuam treinando. Então, toda vez que você olhar um determinado exercício, que o exercício é perigoso, que corre o risco de você escorregar, de você tracionar o músculo muito rápido, tenha a consciência de que eu posso desenvolver um estiramento, uma distensão. E isso vai acarretar ali uma série de problemas que vai fazer eu acabar perdendo meu desempenho ao invés de subir meu desempenho. Então, usar a abertura como uma forma de exercício de alongamento, jamais. Sim, jamais. Isso é apenas quando a gente já tá perto de zerar, é apenas quando a gente já tá dentro de um programa monitorado, sozinho, jamais. Combinado? Hashtag combinado, porque se você não aceitar esse, você não vai aceitar os outros. Se você não aceitar esse, você não vai aceitar os outros. Enquanto vocês me colocam hashtag combinado pra eu dar sequência, tem uma outra maneira da gente fazer estiramento ou distensão no nosso músculo. Ok? Então, ó, três maneiras de eu me machucar. Estiramento ou distensão, que é uma lesão muscular. Ou impacto articular. Existe uma outra maneira da gente ter estiramento ou distensão. Qual sou? Hashtag combinado. Beleza, então vamos pro próximo. Tá combinado. Ninguém vai usar a raia da abertura pra alongar o músculo. Sabe o que é pior, gente? Que é perda de tempo. Sabe por quê? Você tá usando vários grupos musculares ao mesmo tempo. Você tá exigindo do seu corpo. Você não consegue nem priorizar um grupo nem o outro, tá? Mais pra frente eu vou falar mais sobre isso. Mas vamos lá. Já rasguei o músculo da parte interna da coxa treinando o Gil. É! É! Avisório, né? Vamos lá. Ó. Uma outra coisa que pode, sim, é machucar, tá? Fazer um estiramento ou uma distensão. São alongamentos dinâmicos de grande amplitude. O que eu quero dizer? Existem exercícios de alongamento. Mais pra frente a gente vai ter uma live só pra falar disso, tá? Mas existem exercícios de alongamento. Sim. Aqui, ó. Eu estou em um exercício de alongamento. Tô alongando o quê? Posterior da minha perna. Certo? Eu posso fazer esse exercício desta maneira. Como eu posso fazer esse exercício desta maneira? Sim, o exercício é o mesmo. Mas a maneira como eu faço, uma eu tô parada e outra eu tô me movimentando, tá? Na nossa literatura, né? Nos estudos de flexibilidade, existem vários estudos sobre os tipos de alongamento. Se é um alongamento estático, se é um alongamento dinâmico, se é um alongamento balístico, FNP, existem vários tipos. Eu vou ter uma live só pra falar disso com vocês. Mas, qual é o exercício desse tipo, que balança, que é um exercício dinâmico, alongamento dinâmico, e você faz ele em grandes amplitudes, isso aqui é uma coisa que é diferente disso aqui. O que eu estou fazendo? É só pra conversar sobre isso. Mas, se você vai lá e faz o alongamento dinâmico nessa amplitude, é uma coisa. E se eu fizer nessa, a chance de rasgar é maior. Sim? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente tá na nossa aula e o professor dá como forma de aquecimento um alongamento dinâmico. E um, e dois, e três, volta. Na outra, um, dois, três, volta. Sim? Tem várias maneiras de fazer alongamento dinâmico. Sim? E os professores usam bastante em aquecimento e alongamentos. Esse tipo de alongamento. Se eu fizer isso em grande amplitude, eu começo a me empolgar e balançar, no começo eu começo mais curtinho. Só que o meu corpo vai esquentando e a gente falou sobre aquecimento na aula de hoje de manhã. Eu falei hoje de manhã porque que a gente não deve fazer aquecimento pra zerar a abertura. Quem não viu, volta lá pra ver. Tá disponível no Instagram, tá disponível no YouTube. Mas, o meu músculo, ele esquenta. Quando o meu músculo esquenta, eu perco o parâmetro de dor. E a chance de eu fazer esse movimento cada vez maior, é maior. Então, cuidado com a amplitude que você faz o seu alongamento dinâmico. Quanto maior a amplitude, maior a chance de rasgar o músculo. Ok? Isso vale pra alongamento dinâmico em pé. Isso aqui, vou segurar aqui. Isso aqui, a galera da dança, a gente faz muito isso aqui. Isso aqui é alongamento dinâmico. Sim, alongamento dinâmico. Se eu faço em grandes amplitudes, a chance de eu rasgar o meu músculo, fazer um estiramento e uma distensão, é maior. Ok? Beleza. Tem uma outra coisa que machuca pra caramba. Tem professor aí? É profe, grita eu. Se tiver professor de qualquer, qualquer atividade, grita eu. Sim, qualquer atividade. Porque se não tiver o culo, essa parte. Se não tiver o culo, essa. Rasguei 50% da fibra do músculo na coxa, chutando alto no Krav Maga. Entra nessa questão do dinâmico. Eu estarei, estarei, deve ser estourei minha panturrilha antes de entrar no palco, quando estava me aquecendo. Alongamento dinâmico. Ah, tem professor. Então tá bom. Então ó, me escutem com todo amor e carinho. Tá bom? Todo amor e carinho quem é professor. Vamos lá. E quem não é, respira e nada de reclamar. Sem mimimi aqui. Vamos lá. O que acontece? A gente tá lá, por exemplo, fazer esse alongamento aqui. Assim, sentadinho lá em uma boletinha, coloca a mãozinha lá e desce pra frente. Não acontece isso aqui? Muitas vezes, a gente como professor, a gente quer tirar o melhor do nosso aluno. Não, Tantial, agora casou essa frase que eu mesmo falei. Vou guardar essa frase, posso sair em outro momento. A gente quer que o nosso aluno dê o melhor dele. Só que a gente acaba tirando o melhor dele. Sim, por quê? Quantas vezes eu, Mari, lá atrás, antes de ser fisioterapeuta, dando aula de balé, quantas vezes eu pressionei as minhas alunas e empurrei as costas delas pra frente? Quantas? Gente, não sei. Não sei fazer essa conta. Sim? Eu entrei na faculdade de fisioterapia com 21 anos. Até os meus 21 anos, eu forçava minhas aluninhas de balé. E eu sei que muitos de vocês, professores que estão me ouvindo agora, possam ser os seus alunos na atividade de vocês. E eu sei que é por amor. É porque a gente quer que eles deem o melhor deles. Só que eu vou explicar pra você agora por que você deve parar de fazer isso. E quem não faz, quem não é professor, mas tem um professor que faz isso, respira que a gente vai conversar daqui a pouco. Tá? Mas o que que acontece? Eu estou aqui num determinado alongamento. Eu estou no controle da tração do meu músculo. A única pessoa que pode dizer se eu estou no limite desse músculo ou não, sou eu. Você, professor, desculpa, você não tá sentindo o que eu tô sentindo. Ok? E aí eu estou lá. E aí vem a minha professora e empurra, pressiona. O que que nós, como professores, quando fazemos isso, estamos fazendo? Meu aluno levou na extensão máxima dele daquele momento. E o que que eu tô fazendo? Tô tracionando mais. A chance de eu desenvolver o estiramento, uma distensão nesse aluno, é gigante. Gente, não, Mari, mas eu vou com calma, eu vou respeitando, eu vou perguntando pra ele se dá. Gente, tem aluno que não fala. Tem aluno que só de você chegar perto ele já tá, ai não, por favor, não. Mas tem aluno que não fala. Então, se você quer realmente que seu aluno dê o melhor dele, ensine ele a fazer alugamento. Você vai aprender isso durante o desafio da abertura zerada. Ensine o que é alinhamento, como que eu faço pra tirar o melhor. Eu não posso pôr a mão no meu aluno, Mari. Pode. Eu também pôr a mão nos meus alunos. Sim, quando eu dou aula presencial, eu também coloco. Mas, não pra pressionar, não pra puxar, jamais. O que a gente precisa fazer? Ajudar esse aluno a se posicionar. É diferente eu fazer esse alunamento aqui, ó. O que eu tô alunando aqui? Lombar. Se meu aluno faz isso, ó, professor, coloca a cabeça na testa. E eu tô buscando alunamento de perna, eu mando uma merda. Por quê? Porque eu tô na lombar. Não, o que eu preciso fazer com esse aluno e ir lá e empurrar ele? Não. Vou falar pra ele, volta, fulano. Ó, senta em cima dos isquios, docinho do bumbum, e empina o peito pra frente. Isso. Pode até segurar no meio da canela, que eu sei que deve estar difícil pra você. E agora, soltando o ar, vem aproximando o seu peito do pé. Sem deixar a coluna ficar porcunda. Tô aqui. Quando você faz isso, aí sim a gente começa a sentir ali os aditores, enfim, sentir a musculatura trabalhar. E isso, gente, vale pra todos os exercícios de alongamento que existem. Eu não preciso forçar uma pessoa pra ela chegar no limite dela de tração. Eu preciso ensinar ela a chegar nesse limite. E é exatamente o que eu vou fazer com vocês no desafio da abertura zerada e na segunda aula. Então, neste momento, o que eu quero te dizer é que o que mais machuca as pessoas durante um exercício de alongamento é empurrar, puxar. Sim, tem gente que amarra a perna na cama. Isso machuca. Aquelas máquinas que vai girando assim a perna... Gente, pelo amor de Deus. Não, eu tenho que aprender a me posicionar. Alongamento é alinhamento. É o posicionamento que você se coloca que vai tracionar o seu músculo da maneira correta. Não é forçar. Tortura. Já foi lá atrás. Antes das pessoas estudarem. Hoje existem estudos. Mari, mas os dinastas lá, isso é o quê? E eles zeram a abertura à custa de quantas lesões? Esse é o ponto. Então, ó. Para todos que são professores e que estão aqui me ouvindo nesse momento. Primeiramente, parabéns. Porque se você está aqui, você está em busca de melhorar para dar o melhor para o seu aluno. Então, eu te ouro por isso. Ok? Mas vamos parar de forçar esses alunos. Tá? Vamos mudar um pouquinho ali o negócio. Não posso pôr a mão? Posso. Para ajudar o aluno a se posicionar. Não para empurrar, não para forçar. Segundo ponto. Se você é aluno e o seu professor te força, você tem duas, três. Você tem três opções. E agora os professores fecham o ouvido que eu vou ensinar eles roubar de vocês. Três opções. Primeira opção. Conversar com o professor. Falar, cara, ó. Eu não curto esse negócio de empurrar, tal. Eu já me machuquei uma vez. E, meu, não me força, não. Deixa que eu vou no meu tempo. Só que eu entendo, principalmente artes marciais, que tem uma cultura muito grande de respeito entre vocês e que imagina que eu vou me negar a fazer algo que o meu mestre está pedindo. Ok? Quem sou eu? Mas o seu corpo é só seu. Você não vai achar outro para comprar na farmácia. Então, a gente vai para a segunda opção. Se o seu professor não dá abertura para você falar para ele, não me force, a gente entra na segunda opção. Qual a segunda opção? Virar para o meu professor e falar, opa, 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 estou machucado. Nossa, não força, não, porque eu senti aqui, ó, na última aula, no último treino. Então, não me força, não. E segue com o estou machucado, estou me recuperando. Mari, não, não consigo mentir assim na cara do meu professor. Perfeito. Então, agora eu vou te ensinar uma coisa. No desafio da abertura zerada, eu vou ensinar... Eu vou ensinar como você se posiciona para ganhar mais flexibilidade. Agora, eu vou te ensinar como você desmonta o exercício para não trabalhar o alongamento. Olha que loucura. Mas isso é para você usar se você passa por momentos em que a pessoa está tentando te forçar no exercício e você não concorda com aquilo. Ok? Vamos lá. Se eu estou, por exemplo, tem um exercício de alongamento, né? Que a gente faz as pernas abertas, assim. Como que eu posso trabalhar aqui meus adutores, meu posterior, enfim? Como que eu posso trabalhar essa musculatura? Eu estou aqui e aqui eu vou escorregar lá para frente, né? Isso é o que os leigos conseguem ver no exercício. Mas você que está aqui comigo agora, você vai entender o meu ossinho. Meu músculo, sim, posterior, por exemplo, ele está preso. Lá no isquio, que é o ossinho do bumbum, e atrás do meu joelho. Se eu quero esticar esse músculo... Sim, ele está aqui, ó. Se eu quero tracionar esse músculo, o que eu tenho que fazer? Deixa eu deixar mais, porque eu estico aqui, você vê. O que eu tenho que fazer? Esticar o joelho. Quando eu estico o joelho, eu estou tracionando esse músculo lá na direção do meu pé. Só que ele também está preso no meu bumbum. Se eu empino o meu bumbum, olha lá a faixa. Ó, sem empinar, empino o meu bumbum. Se eu empino, eu traciono mais ainda o posterior. Quem vai ganhar mais flexibilidade? Quem associa esse empinar de bumbum e senta em cima dos riscos? Ou quem fica sentado lá na região sacral? Quem associa, ok? Eu vou ensinar tudo isso sobre alinhamento para vocês lá no desafio da abertura zerada. Mas o que eu preciso que você entenda agora? Neste exercício, só o fato de eu empinar o meu bumbum, projetar o meu peito para frente, e não deixar a minha perna girar para dentro, fazer força para que ela fique para fora, eu já aumento a tração dos meus adutores e do meu posterior. Só pela minha posição. E aí eu estou aqui, a minha alinete máxima, respirando. De repente, o meu professor vem me empurrar. O que eu preciso fazer? Do jeito que ele coloca a mão nas minhas costas, que normalmente os professores vão colocar a mão lá na escátula, o que você vai fazer? Olha para essa região aqui, olha aqui para a minha lombarga. Do jeito que ele empurra, eu levo um soco. Eu imagino que eu levei um soco na barriga e vou para a região sacral. Percebe como eu saí da posição? Eu consigo descer porque eu parei de usar a musculatura da perna, estou usando as costas. E aqui eu vou, ok, vou voltar depois de pagar e vou fazer o meu alongamento certo depois em casa, se for o caso. Ok? Mas, se eu estou aqui e alguém me pressiona para eu não me machucar, eu preciso ir utilizar o alongamento de perna. Então, eu penso no soco da barriga, isso faz projetar a nossa pélvica e automaticamente a perna gira para dentro. Sim. E eu paro de tracionar o posterior. Faz sentido? Só coloque uma hashtag, faz sentido? Só para eu saber se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, tá? Três opções você tem se o seu professor te empurra. Primeira, conversar com ele. Segunda, dizer que está machucado. Terceiro, criar mecanismos que te tiram do alongamento. Por quê? Porque isso é preservar o seu corpo. É o seu corpo. Sim. E aí, avó, olha isso. Show, faz sentido? Show. Beleza, vocês entenderam. A gente quer melhorar a nossa flexibilidade? É óbvio, senão vocês não estavam aqui. Faz sentido? Cara, claro que eu quero, porque tudo que eu mais quero é ser mais flexível. Para que eu vou ficar fazendo isso? Para evitar se machucar. Onde as pessoas mais se machucam são as forçadinhas. Com esse conhecimento, você consegue fugir de situações que você sabe que podem te levar à lesão. Ok? E vou falar. Sou feliz contando isso para vocês? Não. Queria poder dizer que todos nós temos consciência de que alongamento não é forçar. Mas, infelizmente, essa ainda não é a realidade. Ainda. Não é a realidade, pelo menos aqui no nosso país. Então, a gente vai lidar com aquilo que a gente tem, sem nem limita. Show de bola? Fechado o parêntese para professores. Vamos lá. Terminando aqui. Agora, agora tem um exercício que eu vou ter que mostrar aqui. Olha, gente. Toda vez que eu falo desse assunto, é um exercício que eu vou demonstrar que eu fico com dor dois dias depois. Vamos lá. Então, a gente viu que tem alongamentos que podem me machucar. Principalmente fazendo o meu músculo rasgar. Sim? Desde alongamentos ali onde eu uso grande amplitude. Alongamento onde alguém me empurra, alguém me puxa. Mas, existe uma lesão chamada lesão por impacto. Que eu falei hoje no começo. Mostrei ali a cabeça do fêmur batendo na... Posso avacetar? Uma delas que eu mostrei ali para o escritinho, é quando a gente faz o sapinho. Sapinho é um exercício mega tradicional no mundo da dança. E principalmente para quem quer zerar abertura. Meu treinamento tem sapinho que faz toda semana. A gente varia o jeito de fazer o sapinho. Tem vários tipos de sapinho. Esse aqui é o tradicional. Mas, o que acontece no sapinho? Quando eu trabalho o sapinho exatamente nesse alinhamento. Pelve na direção do joelho. Não tem nenhuma estrutura sendo empatada. Tá tudo bem. É só eu obedecer o limite. Não vou pedir para alguém empurrar meu bumbum para baixo. Né? Não vou pedir nada de empurrar, nada de puxar. Aqui eu convenço meu corpo a relaxar e se deixar alongar. Mas, se você trabalhar o sapinho com esse quadrinho mais para trás, você começa, você cria um mecanismo que você impacta a cabeça do fêmur na fossa do acetábulo. Então, toda vez que o sapinho, o seu bumbum, a sua pele, vai para trás da linha do joelho, você começa a pressionar as estruturas que estão dentro do seu quadrinho. E aí, eu tenho uma lesão de impacto. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com os alinhamentos que eu coloco no meu corpo. Então, é isso que evita a gente ter lesão de impacto. Ok? Deixa eu pensar. Eu acho que esses são os mais graves. O sapinho é um dos mais graves ali. Mas, tem um exercício que é bastante comum, principalmente para a galera da dança. Dois exercícios. Vamos lá. Primeiro, vocês vão me ajudar agora, hein? Ó, o que vocês acham? Esse exercício aqui é um exercício... Esse exercício de alongamento aqui. Esse aqui é um exercício de alongamento. Para uma pessoa que é iniciante ou avançada? Coloca aí, iniciante ou avançada esse exercício aqui? Iniciante ou avançada? Então, exercício 1. Abertura na parede. É para quem é iniciante ou é para quem é avançada? Show. Agora, nós vamos para o exercício 2. Quanto vocês estão respondendo aí? Iniciante ou avançada? Iniciante. Avançada. Ai, eu gosto de ver o que vocês pensam. Iniciante, avançada, iniciante. Está equilibrado, hein? Avançado. Avançado. Show. Está meio equilibrado. Vocês estão meio na dúvida. Vocês combinaram. Um diz uma coisa, outro diz outra. Olha lá, hein? Beleza. E esse aqui, ó. Esse exercício de alongamento. Ele é iniciante ou ele é avançado? Iniciante. Aí pega aqui. Leva lá. Iniciante ou avançado esse aqui? Coloca em frente. Iniciante ou avançada? Vou sair. O que se me mata? Iniciante ou avançado? Avançado, 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 avançado. Avançado. É isso. Se vocês não tiveram dúvida, né? Tá bom. Ok. Vamos lá. Esse do elástico é um exercício de alongamento para iniciantes em abertura. Quê? Eu não faço isso nunca. Não tô falando que é pra você fazer ali com a abertura zerada. Se você já tem a abertura zerada, você não deve fazer esse exercício de alongamento. Vamos entender? Lembra, ó. A gente tá falando de lesão de impacto. O osso do fêmur batendo. Vamos entender isso aqui. O que que acontece? Vamos entender. O que que acontece com aquele exercício ali? Coitado, meus queridos. Gente, preciso ganhar um ovo. Tô aqui, né? Ó. Conforme eu coloquei o elástico aqui no pé, o pé, sim, foi pra lateral. Foi isso que aconteceu? Ficou na lateral do meu tronco. O que que eu estou fazendo com a minha fossa do acetábulo quando eu forço essa perna lá pra trás da lateral do meu tronco? Porque eu peguei o elástico e eu puxei. O que que eu estou fazendo com essa cabeça do fêmur aqui, ó, na fossa do acetábulo? Ó. Tô impactando. Se você tem a abertura zerada, você jamais deve fazer este alongamento aqui. Vamos lá. Tô lá. Zeradinha. Até aqui, gente, tá tudo bem. O problema aí na hora que eu pego esse elástico e eu puxo. Conforme eu puxo, o osso do fêmur impacta a frente do meu quadril. E eu posso ter uma lesão com impacto. Se você é iniciante, você não vai chegar nisso aqui, concorda? Porque quando você chegar nisso aqui, é hora de parar de fazer esse exercício. Porque ele não é pra avançar. Se você é iniciante, você vai estar aqui, ó. Tô aqui e aqui, ó. Deixa eu puxar. Ai, agora eu senti. E não é puxar até morrer. Não, agora eu senti. Beleza. Vou me posicionar aqui, alinhei minhas fibras e ok. Vou trabalhar o alongamento aqui. E mesmo assim, não é o melhor exercício do mundo, por mais que pareça. Porque você tá associando vários grupos musculares ao mesmo tempo. Isso faz com que toda a sua musculatura fique mandando mensagem pro seu cérebro de que vai rasgar, de que vai dar ruim. E aí, a gente acaba aumentando o reflexo de pontuação, que foi o que eu expliquei na aula hoje de manhã. Que faz com que, no caminho da perforração da flexibilidade, meu corpo entenda que ele tem que ficar mais rígido. Então, se eu trabalho sentindo muita dor aqui nesse exercício, meu corpo vai ficar mais rígido do que ele flexível. Ok? O que seria melhor? Isola as pernas. Vou trabalhar lá só com uma perna. Não precisa nem de elástico. Sim? Vou trabalhar aqui, ó. Só com uma perna. Posicionei lá. Tô aqui, ó. Só alongamento de uma perna. Isso sim. Percebe? É muito mais simples do que parece. Pra terminar, o alongamento da abertura na parede é um alongamento para avançados. Não é pra iniciante. Mas, imagina, eu faço. Eu faço, chego lá, ó. O meu abre um pouquinho. Mas eu faço. Se você faz, levando, né, a sua... O seu exercício, a série, tracionando de verdade a sua, o seu músculo, os seus adutores ali, de uma perna e da outra. Não importa que o seu tracionar de verdade fica assim, né? O Vzinho. Tá tudo bem. O importante é a sensação. Nossa, eu faço e pra mim é horrível. Eu fico 20 minutos ali, parece que vai rasgar tudo. Passar aí é horrível. Cara, para. Aquilo é um exercício pra avançar. Quem tem bastante flexibilidade pra deixar com que o tempo, a gravidade, ajude a flexibilidade aumentar. Mas se você é iniciante e tem exercícios mais simples que vão trazer mais resultado do que você ficar lá na parede expondo todos esses músculos e tá trabalhando tudo ao mesmo tempo, a desenvolver o reflexo de contração e você acabar ficando mais rígido. Sim. Resumindo. Como eu faço pra não me machucar? Três regras de ouro. Primeira, cuidado com os acidentes. Exercícios perigosos como usar a abertura pode fazer você escorregar, você se machucar simplesmente porque você escorregou. Segundo, evita o empurre e puxa. Professor empurrar, você pedir pra alguém empurrar, você pedir pro colega puxar. Evite isso. Você pode ter uma distensão. Terceiro, terceira forma. Preste atenção nos alinhamentos, principalmente do seu quadril, quando você for fazer alongamento. Mari, mas eu não sei nada disso. O seu corpo fala. E sabe o que ele fala? Ele fala quando tá dando merda. E ele diz assim, pô, tá doendo dentro do quadril. Qualquer exercício que você estiver fazendo, independente se é força, se é flexibilidade e você sente dor dentro do quadril, pare imediatamente. Saia devagar da posição, chega no professor que te deu aquele exercício e fala, escuta, tô sentindo dor lá dentro do quadril. Se o professor mandar você continuar, você não vai fazer, vai procurar um fisioterapeuta, um médico pra avaliar o que tá acontecendo. Porque dentro do nosso quadril não tem músculo pra você sentir o trabalho ali dentro. Não tem músculo dentro da fossa do acetábulo. O que tem lá dentro é bursa. Se tu tá sentindo dor, é porque tá alesando coisas ali dentro. Sim? Então, como eu sei se eu tô tendo impacto durante o meu exercício de alongamento, tá sentindo dor dentro da articulação? Tô. Então para, porque tá impactando. Não, não tô. A dor é em volta, assim. Nossa, atrás do joelho, meu Deus. Sim, atrás do joelho vai doer mesmo. Vai doer, porque posterior pega lá atrás do joelho. E aí, do ladinho aqui, ó, putz, vai doer mesmo. Mas dentro do joelho é jamais. Dentro do quadril é jamais. Fechamos, amores? Deu pra ter um, eu sei que, pra quem não é da área da saúde, né, não é, enfim. Eu sei que é mais, a gente fala, mas deu uma aqui que vai me machucar, meu Deus. Cara, vê essas três regras. Três regrinhas. Sem escorregar, sem brincar de puxa e empurra e sem impactar a articulação. Como eu sei se eu não tô impactando? Presta atenção nos alinhamentos e sentir o dor dentro da articulação tá errado, cara. Isso, só isso já vai fazer você conseguir fazer alongamento com segurança sem se machucar. Tá bom?